Eu tinha uma amiga, ela era muito engraçada, e ela dizia assim não adianta porque o homem rico não sabe trepar. Quem sabe trepar é pobre. Por isso que eu sou duro, tá vendo? É só você olhar o senso. É só você olhar o senso, não tem mais resultado. E ela tinha muita grana. Tá aí, gente. Ela tinha muita grana. Ela namorou uns caras milionários. Porque ela era, vamos dizer que era uma menina da alta sociedade. Estudava no colégio Sion, sabe assim? Tinha muita grana. Mas ela sabe pra quem que ela dava? Pro motorista dela. Ela dava pro motorista. E falava que era uma delícia ele. Entendeu? O namorado, puta, não sabia nem beijar. E o cara amava ganhar pouco. E podre de rico. Nossa, o pessoal é muito bom.